Fui tatuar o nome dela em mim Agora eu tô querendo apagar Aí fui lá no tatuador Gaguinho Ele falava assim porque você quer tirar Aí fui lá no tatuador Gaguinho Ele falava assim porque você quer tirar Gá, 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 Gabriela É o nome dela E esse nome é lindo porque você vai tirar Gá, 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 Gabriela O famoso Gaguinho não pronuncia esse nome Senão eu volto pra ela Gá, 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 Gabriela É o nome dela E esse nome é lindo porque você quer tirar Gá, 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 Gabriela Por favor, Gaguinho não pronuncia esse nome Senão eu volto pra ela Fui tatuar o nome dela em mim Agora eu tô querendo apagar Aí fui lá no tatuador Gaguinho Ele falava assim porque você quer tirar Aí fui lá na porra de um Gaguinho Ele falava assim porque você quer tirar Gá, 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 Gabriela É o nome dela Gá, 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 Gabriela Por favor, Gaguinho não pronuncia esse nome Senão eu volto pra ela Gá, 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 Gabriela É o nome dela E esse nome é lindo porque você quer tirar Gá, 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 Gabriela Por favor, Gaguinho não pronuncia esse nome Senão eu volto pra ela Gá, 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 Gabriela Por favor, Gaguinho não pronuncia essa nome E esse nome é lindo porque você quer ter que earlier O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de tarde? Pra onde quer que eu olhe eu lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Achei que era melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade pelo teu perdão Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade? Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Acesse www.paredãocds.net O seu portal de sucessos Informado eu tô bem Se eu tô lembrando eu tô nem Eu tô muito bem acompanhado O sentimento tá estável Só que ainda tá cedo Pra eu postar foto Com alguém que eu não sei Se eu gosto ou não gosto Mas a verdade sempre vem à tona No primeiro copo Que a minha boca tá num beijo nada a ver Tá aí uma coisa que cê nunca vai saber Que eu tô namorando com saudade de você Que eu tô dormindo toda noite sem fazer Tá aí uma coisa que cê nunca vai saber Que eu tô namorando com saudade de você Tô conformado eu tô bem Se eu tô lembrando eu tô nem Eu tô muito bem acompanhado O sentimento tá estável Só que ainda tá cedo Pra eu postar foto Com alguém que eu não sei Se eu gosto ou não gosto Mas a verdade sempre vem à tona No primeiro copo Que a minha boca tá num beijo nada a ver Tá aí uma coisa que cê nunca vai saber Que eu tô namorando com saudade de você Que eu tô namorando com saudade de você Que a minha boca tá num beijo nada a ver Tá aí uma coisa que cê nunca vai saber Tá aí uma coisa que cê nunca vai saber Que eu tô namorando com saudade de você Que eu tô dormindo toda noite sem fazer Tá aí uma coisa que cê nunca vai saber Que eu tô namorando com saudade de você Que eu tô namorando com saudade de você Mas se o mês Do que adianta a gente dormir junto? Se os nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de ruim? Se as bocas se tocam mas não se sentem Tá vindo aí Eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção Não vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um SAP pra ver Se você é tão pouco de valor Eu vou mandar um SAP pra avisar Que a minha saudade tá acabando a bateria E aí não tem carregador Eu vou mandar um SAP pra ver Se você é tão pouco de valor Eu vou mandar um SAP pra avisar Que a minha saudade tá acabando a bateria E aí não tem carregador Zero por cento de amor E não vai ter carregador Do que adianta a gente dormir junto? Se os nossos sonhos são tão diferentes Do que adianta um beijo de ruim? Se as bocas se tocam mas não se sentem Tá vindo aí Eu falando com você, você no celular Pra ter um pouco de atenção Vou ter que te ligar Eu tô com saudade da gente Eu vou mandar um SAP pra ver Se você é tão pouco de valor Eu vou mandar um SAP pra avisar Que a minha saudade tá acabando a bateria E aí não tem carregador Eu vou mandar um SAP pra ver Se você é tão pouco de valor Eu vou mandar um SAP pra avisar Que a minha saudade tá acabando a bateria E aí não tem carregador zero por cento de amor E aí não tem carregador Zero por cento de amor E não vai ter carregador E não vai ter carregador Ai, 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 meu amor Se você demora mais um pouco Eu vou sofrer, eu vou morrer Ei, vem logo, estou te esperando Sem planos pra viver E essa tua ausência está me matando Ei, garçom, eu estou aqui No fundo do bar Pra ninguém me ver chorando Traz aí mais uma cadeira Aqui pra minha mesa Que ela tá chegando Já preparei o entredor O ar-condicionado no 15 É lá no hotel da esquina Vou amanhecer com o meu amor Temos um encontro marcado Aqui mesmo nesse lugar Só vim aqui pra encontrar meu amor Ai, 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 meu amor Se você demora mais um pouco Eu vou sofrer, eu vou morrer Ai, 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 meu amor Se você demora mais um pouco Eu vou sofrer, eu vou morrer Ei, garçom, eu estou aqui No fundo do bar Pra ninguém me ver chorando Traz aí mais uma cadeira Aqui pra minha mesa Que ela tá chegando Já preparei o entredor O ar-condicionado no 15 É lá no hotel da esquina Vou amanhecer com o meu amor Temos um encontro marcado Aqui mesmo nesse lugar Só vim aqui pra encontrar meu amor Ai, 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 meu amor Se você demora mais um pouco Eu vou sofrer, eu vou morrer Ai, 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 meu amor Se você demora mais um pouco Eu vou sofrer, eu vou morrer Ai, 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 meu amor Se você demora mais um pouco Eu vou sofrer, eu vou morrer Ai, 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 meu amor Se você demora mais um pouco Eu vou sofrer, eu vou morrer Eu vou sofrer, eu vou morrer Você não me abraça mais Esquece que fui seu amor Foi bem na hora que eu mais precisei Que você me deixou Me tire da cabeça Esquece que fui seu marido Eu sou o outro e você não vai Mais brincar comigo Vou te tirar da cabeça A partir de hoje Já não faz mais parte de mim Quero que você me esqueça Vou te deletar Sei que não vai ser fácil assim Mas eu já estou tentando Com outra já quero ficar Pode até durar um ano Mas contigo eu não vou mais voltar Você não me abraça mais Esquece que fui seu amor Foi bem na hora que eu mais precisei Que você me deixou Me tire da cabeça Esquece que fui seu marido Eu sou o outro e você não vai Mais brincar comigo Vou te tirar da cabeça A partir de hoje Já não faz mais parte de mim Quero que você me esqueça Vou te deletar Sei que não vai ser fácil assim Mas eu já estou tentando Com outra já quero ficar Pode até durar um ano Mas contigo eu não vou mais voltar Você não me abraça mais Esquece que fui seu amor Foi bem na hora que eu mais precisei Que você me deixou Me tire da cabeça Esquece que fui seu marido Sou o outro e você não vai Mais brincar comigo Você não me abraça mais Você não me abraça mais Esquece que fui seu amor Foi bem na hora que eu mais precisei Que você me deixou Me tire da cabeça Me tire da cabeça Esquece que fui seu marido Sou o outro e você não vai Mais brincar comigo Sou o outro e você não vai Mais brincar comigo Márcio Reis é pura sofrência Cabelos longos Pernas compridas Lábios vermelhos Blusa mostrando a barriga Sempre educar Com atenção Você adora que escolhi O meu paisão Ó meu pai já arrumei a nora Que tanto quis É uma linda morena E hoje eu sou muito feliz É uma linda morena É uma linda morena E hoje eu sou muito feliz Vou comprar tudo pra casa Não vou deixar falta nada Foi pra isso que escolhi Pra ser minha mulher amada Foi pra isso que escolhi Pra ser minha mulher amada Tudo que eu mais queria É uma mulher daquela É uma mulher daquela Pra enfeitar os meus dias Eu dormi nos braços velhos Pra enfeitar os meus dias Eu dormi nos braços velhos Cabelos longos Pernas compridas Lábios vermelhos Blusa mostrando a barriga Sempre educar Com atenção Você é a nora Você é a nora Que escolhi Pro meu paisão Márcio Reis É pura sofrência Vou comprar tudo pra casa Não vou deixar falta nada Foi pra isso que escolhi Pra ser minha mulher amada Foi pra isso que escolhi Pra ser minha mulher amada Tudo que eu mais queria É uma mulher daquela Pra enfeitar os meus dias Eu dormi nos braços dela Pra enfeitar os meus dias Eu dormi nos braços dela Cabelos longos Pernas compridas Lábios vermelhos Blusa mostrando a barriga Sempre educar Com atenção Você é a nora Que escolhi Pro meu paisão Cabelos longos Pernas compridas Pernas compridas Lábios vermelhos Blusa mostrando a barriga Sempre educar Com atenção Você é a nora Você é a nora Que escolhi Pro meu paisão Pernas compridas Pernas compridas Pernas compridas Com atenção Pernas compridas Você é a nora Pernas compridas Pernas compridas Acesse www.paredãocds.net o seu portão de sucessos Fui tatuar o nome dela em mim Agora eu tô querendo apagar Aí fui lá no tatuador Gaguinho Ele falava assim porque você quer tirar Aí fui lá no tatuador Gaguinho Ele falava assim porque você quer tirar Gagagabrieira é o nome dela E esse nome é lindo porque você vai tirar Gagagabrieira, por favor Gaguinho não pronuncie esse nome Senão eu volto pra ela Gagagabrieira é o nome dela E esse nome é lindo porque você quer tirar Gagagabrieira, por favor Gaguinho não pronuncie esse nome Senão eu volto pra ela Fui tatuar o nome dela em mim Agora eu tô querendo apagar Aí fui lá no tatuador Gaguinho Ele falava assim porque você quer tirar Aí fui lá na porra de um Gaguinho Ele falava assim porque você quer tirar Gagagagabrieira, por favor Gaguinho não pronuncie esse nome Gagagabrieira, por favor Gaguinho não pronuncie esse nome Gagagabrieira, por favor Gaguinho não pronuncie esse nome Se não eu volto pra ela Música Ela me disse uma vez Que eu não prestava pra ela Destruiu até minha reputação No meio dos amigos Falou que tava nervosa Depois veio pedir desculpa Derrubando o clima naquele momento Mas eu a perdoei De uma vida igual a essa Até cachorro tá correndo Me desculpe a expressão Mas meu pobre coração Não aguentava Vá, vá, vá Eu não quero mais você Porque tô falando por aí Que eu sou vagabundo Vá, vá, vá Vagabunda é você Minha vida destruiu mais uma vez E a culpa é sua Márcio Reis É pura sofrência Ela me disse uma vez Que eu não prestava pra ela Destruindo até minha reputação No meio dos amigos Falou que tava nervosa Depois veio pedir desculpas Derrubando o clima naquele momento Mas eu a perdoei De uma vida igual a essa Até cachorro tá correndo Me desculpe a expressão Mas meu pobre coração Não aguentava Vá, vá, vá Eu não quero mais você Porque tô falando por aí Que eu sou vagabundo Vá, vá, vá Vá, vá Vagabunda é você Minha vida destruiu mais uma vez E a culpa é sua Vá, vá, vá Eu não quero mais você Porque tô falando por aí Que eu sou vagabundo Vá, vá, vá Vá, vá Vá, vá Vagabunda é você Minha vida destruiu mais uma vez E a culpa é sua Minha vida destruiu mais uma vez E a culpa é sua Minha vida destruiu mais uma vez E a culpa é sua Minha vida Você já está Minha vida destruiu mais uma vez E aí